Música 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 Muito mais, muito mais. Então, a coisa pra aquele lado, a coisa pra aquele lado, o que você quer fazer? A coisa pra aquele lado. A coisa pra aquele lado. Prontinho pra ele tocar, vai ao seguinte. Tem bonitinho, roda pra cá. Tem muita de ser namorado aqui. Ó, não vai ficar triste, não, né? Não manda, não. É só aqui no palco de brincadeira. O negócio é o seguinte. Os capazes vieram só pra me fazer passar a verdade. Mas tudo bem, a gente tem que ser humilde, né? Não pode ser limpo na vida, não é? Se eu não ia vir lá pra mim, até se o nariz desse no meio do corpo, eu vim ficar com uma coisa boa. Galera, isso é show, isso é tendência, isso é moda, a ideia de colocar no colo e fazer pra poder mostrar. Isso é técnica de programação, seria a mesma coisa pra fazer um rabo, um braço, desfiado. É óbvio que o cabelo depois eu tenho que levar no estande, tirar só a pontinha, o replicado tá perfeito. Mas tem que repassar as fases, etc. Por quê? Porque é um show. Mas o que que é a tendência? É pôr a cabeça da frente pra trás, a partir da frente de cima, cortar como eu mostrei com a mão, e assim por diante. Legal? Estou sempre feito à disposição pra bater fotos no estande da Clorovidum. A gente tem mais produtos da série O, isso que eu mostrei pra vocês. É um líquido, né? Que é o biotóxico, que é a pedras deliciosas, mistura com a água, vira um creme. Então isso também custa 2,50 pro cliente, você vai dar 60 reais. Aqui é um show, não posso fazer propaganda, vou tomar uma multa, mas depois o patrão paga pra mim. Gente, foi um prazer estar aqui. Só uma última coisa. Vocês ouviram falar do Inena? Ouviram falar do Inena, não? Inena Rava é um prazer de estar aqui com vocês. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. Vamos lá, gente. Em instantes nós teremos a Creirol Professional. Adriano Benetum e Raquel Wakari. Rapidinho, rapidinho. Mais uma apresentação daqui a pouco pela Creirol Professional. Aguarde seus lugares, não demora nada, nada. Agradecemos os parceiros.